O Rabbit R1, um dispositivo completamente independente que utiliza a inteligência artificial dentro dele, seguindo a tendência de outros dispositivos que foram lançados aí recentemente, como o AI PIN ou Ray-Ban Meta Smart Glasses, e que começa a definir uma tendência de dispositivos que vão ser lançados daqui pra frente, desenhados especificamente para inteligências artificiais. Mas tem também muita gente achando que isso é um grande marketing, só pra tentar surfar nessa onda, nessa bolha de inteligência artificial. Então vamos falar um pouco mais sobre isso nesse vídeo. Bom, a Rabbit é uma empresa que muita gente nunca ouviu falar. É uma empresa nova aí que surgiu nessa onda de inteligência artificial. Ela foi na verdade fundada por ex-engenheiros do Google, e receberam aportes aí de 30 milhões de dólares pra criar isso daqui que a gente vai ver nesse vídeo. Uma empresa americana da cidade de Los Angeles, e relativamente pequena, tem poucos funcionários, digamos assim. Mas que mesmo assim, eles pretendem revolucionar esse mundo de inteligência artificial. Lançando esse dispositivo que eles deram o nome de R1, ou R1. E que basicamente é um negócio que parece uma Pokedex, e até o símbolo do negócio é um coelho. E esse cara aqui, o Jesse Liu, é o CEO da empresa, e fez toda uma apresentação aqui mostrando esse produto. Que é um dispositivo que você literalmente vai carregar no bolso, como um celular. E que possui uma inteligência artificial integrada dentro dele. Bom, e por que alguém usaria esse tipo de dispositivo? A gente já consegue acessar aqui o próprio chat de EPT pelo celular, e já fazer várias coisas. Fora a infinidade de outros aplicativos que a gente usa no nosso dia a dia. Então por que essas empresas estão criando aí novos dispositivos, tentando vender isso pras pessoas, e falando que isso é uma coisa extremamente revolucionária? Bom, talvez realmente isso seja um sinal de bolha. E que no fundo essas pessoas aqui estão tentando tirar dinheiro dos outros. Mas no fundo até que essa empresa aqui, a Rabbit, eles têm um ponto interessante. Bom, a grande crítica deles é que mesmo que você possa utilizar um celular para interagir com essas inteligências artificiais, o sistema operacional não é compatível pra isso. Você não vai conseguir ter agentes rodando dentro de um celular pra conseguir executar ações. E o único jeito de você ter um agente executando coisas, é se você tiver um dispositivo feito exatamente pra isso. Então por mais que já existam aí diversas LLMs, modelos que entendem linguagem, a questão de executar ações ainda é uma coisa muito falha. Não é toda aquela questão de auto-GPTs não foi muito pra frente ainda. E segundo o pessoal da Rabbit, isso não aconteceu porque os modelos de linguagem não foram treinados pra isso. Não foram treinados pra executar ações. E por isso que eles criaram um novo modelo. Que eles deram o nome de LAM, Large Action Model. Que é um modelo que vai existir dentro desse Rabbit R1. E que foi treinado pra executar ações como se fosse um ser humano. Pelo menos é isso que eles dizem aqui no vídeo promocional deles desse produto. Bom, então o dispositivo em si, o R1, se parece muito com um celular, com uma tela touchscreen. Uma câmera que gira em 360. Um botão de rolagem e um botão lateral. E é isso, basicamente. E é um dispositivo que obviamente você se comunica com a voz. Mas o negócio não se baseia simplesmente em responder coisas. E sim, por causa desse modelo LAM que eles desenvolveram, o dispositivo foi feito para executar ações. E nesse demo que eles apresentaram, supostamente você pode usar esse dispositivo pra pedir um Uber. Ou vai conseguir pedir comida pra você, bastando tu pedir o negócio. Ou, segundo eles, o negócio vai conseguir até marcar uma viagem pra você. Acessar sites aí de venda de passagens e contratar um negócio por conta própria. E assim, a apresentação dos caras ficou realmente matadora. Tem muita gente aí nesse cenário de inteligência artificial. Pessoas até muito inteligentes nesse setor que ficaram muito empolgadas com esse negócio. Até pessoas já comprando o negócio. Porque ficaram empolgados aí com esse dispositivo. E na apresentação deles, eles mostram um comparativo com o preço desses outros produtos de inteligência artificial. Só que o grande diferencial desse Rabbit R1 é o preço do negócio. Basicamente, eles vão cobrar 199 dólares por esse dispositivo. Um valor muito mais barato do que os concorrentes dessa categoria. E provavelmente esse é um dos motivos aí que deixou a galera mais empolgada. De que talvez seria o dispositivo aí com o melhor custo-benefício pra quem quer comprar um negócio desse tipo. Mas eu não sei. Eu, particularmente, achei a apresentação ali boa, na verdade. Mas eu fico com um grande pé atrás com esse negócio aqui. Primeiro que durante a demo, o cara não mostrou tudo que o negócio poderia fazer. E todas as coisas que ele mostrou ali, bom, tu poderia resolver isso com o celular. Não teve nenhuma funcionalidade que ele mostrou ali que você não conseguisse fazer com o seu iPhone usando, talvez, o chat GPT. Ou mesmo a Siri, pra ser sincero. Mas é realmente impressionante a quantidade de pessoas que estão defendendo o negócio e estão falando que isso é genial. Não é o momento iPhone pra era da IA. Muita gente comentando aqui que achou esse dispositivo realmente genial. Talvez a coisa realmente genial foi eles terem colocado o dispositivo pra tocar Kraftwerk durante a demo. Isso realmente foi algo genial. Então assim, a gente vai ver uma onda agora de dispositivos de inteligência artificial sendo oferecidos por aí. Alguns deles vão ser úteis, outros nem tanto. Alguns vão simplesmente imitar coisas que você poderia fazer no seu celular já. Mas eu não sei. Na minha opinião, isso aqui tem grande chance de só ser um grande hype. E as funcionalidades revolucionárias que eles estão prometendo aí não funcionarem muito bem. E muita gente diz que a própria OpenAI tá lançando aí um dispositivo deles. Pra conseguir se libertar das amarras da Apple. E obviamente, faturar um bom dinheiro em cima disso. Então, vamos lá.